Eu vou falar o primeiro, aí depois você fala mais dois, tá bom? Tá bom. Eu acho que o principal fator, assim, e eu acho que isso vai ser unânime aqui, o principal fator que faz os investidores terem sucesso é o tempo. O tempo é a variável mais importante na face da terra que vai fazer com que você tenha mais sucesso. Por quê? Porque basicamente são os juros compostos, é a oitava maravilha do mundo. Então, a gente subestima muito e o nosso cérebro não consegue entender os juros compostos. Um exemplo disso que eu gosto de dar, basicamente é quantas vezes você precisa dobrar uma folha sulfite de 1 milímetro para chegar na lua. Então, vamos lá. O que é os juros compostos? Vai dobrar uma vez, você vai ter 2 milímetros. Vai dobrar duas vezes, você vai ter 4 milímetros. Vai dobrar três vezes, você vai ter 8 milímetros. Quantas vezes você precisa dobrar uma folha sulfite para chegar na lua? Tempo. Coloca aí no Google, galera. Basicamente, eu vou chutar o número, mas eu sei que é por aí. Se alguém puder pesquisar, Salomito. Mas eu acredito que seja 44, se eu não me engano. 42. 42? Fiz a conta aqui de cabeça. Ah, boa. 42. Então, basicamente, assim, sem dúvida, o que vai tornar vocês terem mais sucesso na jornada de vocês é o tempo. Quanto antes vocês começarem a investir melhor, porque isso vai te dar mais previsibilidade e os juros compostos vão começar a agir. Então, hoje você comprou um fundo imobiliário que está valendo 100 reais, ele paga 1 real de cota, amanhã você vai ter 101, e no... É, amanhã não, né? Daqui a um mês você vai ter 101. No segundo mês você vai ter 102 e 10 centavos. Depois você vai ter 103 e sei lá quantos, e 4 e 3 centavos. E aí vai. Então, assim, os juros compostos daqui a pouco você compra duas ações, e aí você não vai ganhar mais 1 real por mês, você vai ganhar 2. Então, os juros compostos é algo que a gente subestima muito, e o tempo é aliado aos juros compostos, uma vez que a gente tem ali a valorização do mês a mês. Exatamente, acho que o tempo é muito importante. Acho que também o... Eu sempre bato nisso, né? Vou colocar aqui como ser o segundo fator que vai ter o 2.A e 2.B, porque eu vou bater muito na tecla do objetivo. Porque se a gente não tiver um objetivo, a gente não vai saber onde mirar a nossa carteira de investimento. Não adianta a gente poupar 100, 200, 300 reais por mês, 1.000 reais, 30.000 reais por mês. A gente não sabe para onde a gente tem que alocar esse dinheiro. Então, é muito necessário a gente colocar o objetivo, porque com o objetivo a gente consegue determinar a estrada que a gente vai percorrer. E aí, 2.A, 2.B é objetivo e a estrada. Porque uma vez que a gente tem isso muito bem assertivo, ali bem delimitado, não importando... Claro que as crises vão balancear a carteira de uma maneira mais agressiva de um tempo para o outro, mas se você se manter na sua trilha, você vai conseguir utilizar o tempo a seu favor e ter uma prosperidade de carteira com um pouco mais de tranquilidade. Toda hora você está mudando de estratégia, Ah, agora a Americanas está caindo, vou vender tudo de ações e vou para a renda fixa. Daqui a pouco tem alguma coisa no Brasil, a renda fixa já não está mais rendendo, aí você tira o dinheiro na piora aqui e aloca em ações, porque a ações começou a decolar. Aí, toda hora você está mudando de estratégia, isso não é claro, você não está numa boa jornada, não está num bom trilho, você também não está vendo o seu objetivo final. Provavelmente você vai se atrasar em alguns anos ali para chegar nos seus objetivos financeiros, a sua independência financeira. Então, eu colocaria aqui o objetivo e trilha como um pilar muito importante para o sucesso financeiro dos investidores. Perfeito. E o terceiro fator é criptomoedas. Brincadeira, não é criptomoedas. É pirâmide. Zoeira. É, desculpa, me desconcentrei aqui. Que cripto realmente é o meu xodózinho, né? Mas enfim, eu acho que o terceiro fator é a diversificação. Não se exponha a riscos binários. Riscos binários, que a gente já viu aqui acontecer, é quando você, basicamente, acredita muito em algo, por exemplo, criptomoeda ou outra coisa, e aí você coloca todo o seu dinheiro em uma cesta só e ela cai numa fogueira, basicamente. Então, toma cuidado. Não se exponha a riscos binários em nada na sua vida. Pode ser pegar todo o seu dinheiro e comprar um negócio. Pode ser pegar todo o seu dinheiro e investir num curso. Beleza, investir num curso até que você não vai gastar tanto assim, né? Mas enfim, riscos binários. Nada que vai fazer você perder todo o seu patrimônio ali, que você... Depende também. Se você estiver no começo da vida, beleza. Perder todo o patrimônio, você juntou ali 10 mil reais. Você perdeu tudo, beleza. Não vai impactar, assim... A longo prazo. A muito longo prazo, né? Você vai conseguir construir. Mas conforme você vai chegando perto da sua aposentadoria, vai reduzindo o risco e vai criando uma carteira para gerar rendimentos com mais previsibilidade, correr menos risco. Então, para quem está em fase de acumulação, pode correr um pouco mais de risco. Para quem está em fase de manutenção, vai correndo menos risco. Até chegar ali na sua aposentadoria e falar agora eu vou viver de dividendo, vou viver de boa, vou viver de renda fixa. E eu só quero previsibilidade, não quero dor de barriga. Então, não se exponham a riscos binários ao longo dessa jornada, porque você pode levar um tombo. E você leva um tombo, geralmente, quando você tem muita certeza de algo. Então, tomem cuidado com isso. E o seu... Você tem algum terceiro ponto aí? Você discorda ou... Não, eu concordo. Eu acho que se eu pudesse colocar um quarto ponto para a gente ter dividido... Bônus! Bônus. Bônus do Tomas. Eu colocaria que nem a plataforma faz, e eu acho que a gente já conversou nessa live e em outras, também acho que o que determina o sucesso de um investidor a longo prazo, utilizando tempo, utilizando a diversificação dos objetivos, pulverizando ali os riscos, também é ter a consciência da sua realidade hoje financeira. E a gente pega aqui de investidor que ganha muito dinheiro todos os meses, e gasta muito dinheiro e não sobra migalhas para investir, é, assim, é chateante para a gente. Porque as pessoas, elas precisam saber que elas têm capacidade, e não importa o salário, não importa a sua posição financeira, você tem capacidade de otimizar os seus recursos. Tomas, estou endividado, eu não consigo investir. Legal, existe um planejamento que você pode fazer para eliminar suas dívidas, para você voltar a ter saúde financeira, para poupar melhor, economizar de uma maneira sábia, até mesmo, às vezes, aumentar o seu salário, a sua receita, o seu financeiro de todo mês, para que, então, você tenha saúde para dar os próximos passos. Então, acho que muitos brasileiros, e principalmente os brasileiros, do meu ponto de vista, eles têm muita dificuldade de jogar água fria no rosto e falar tá, onde eu estou agora? Ah, entendi. Eu estou com dificuldades financeiras, para onde eu vou? Primeira coisa é organizar essa realidade que está confusa. Aí sim, a gente vai falar sobre, como eu falei, a jornada, objetivos, trilhas, diversificação e tudo mais. E é muito interessante, porque a gente conversa com muitas pessoas aqui, a gente vê a pessoa ganhando 50 mil reais, tem menos dinheiro do que o cara que tem 3 mil, menos dinheiro na conta, porque ele tem a falsa sensação de que está tudo bem, que ele vai ter aquele salário de 50 mil reais para sempre. E aí é um risco binário, a gente volta no risco binário, porque hoje está tudo bem, a empresa dele está bem, então, putz, para que eu vou juntar dinheiro agora, se, porra, ah, 20 mil reais guardado, por que 20 mil? Eu ganho 50, está de boa. E aí amanhã acontece alguma coisa na empresa, ou ele é demitido, ou enfim, tem algum imprevisto. E aí esse cara que teve a oportunidade de fazer um colchão para, enfim, para começar a viver um pouco de renda, para ter ali uma segurança maior, é o cara que hoje tem um custo fixo de 50 mil, é o cara que amanhã não consegue reduzir esse custo de 50 mil para 10 mil que seja, para 5 mil, para mil reais, e aí ele está endividado e o juros composto começa a girar contra ele. E é difícil abaixar a régua da vida, né? É muito fácil a gente se acostumar com um padrão de vida alta, né? Gastar mais, pegar um carro legal, alugar uma casa que custa muito mais do que a realidade, então tomem cuidado, não ignorem, mesmo que seja ali 10, 15, 20% do seu patrimônio, não ignorem e façam os aportes todos os meses, porque em algum momento da sua vida vai chegar um imprevisto. E imprevisto é imprevisto, você não vai prever, então você não está conseguindo ver esse risco hoje, mas ele existe. E esse aqui foi mais um corte do podcast do Mundo Invest. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e já separei mais dois vídeos para você continuar assistindo nossos cortes. E aí